No Amário Vieira da Costa, o Moarama recebeu o Pato Futsal pela nona rodada e nos primeiros minutos, Oshita fez 1x0 para o time da casa. Mas o Pato não desanimou e foi em busca do empate. Nesta falta, o goleiro Lucas conseguiu evitar o gol. Depois o Pato reclamou de falta em André, o árbitro mandou seguir e Marquinhos tocou para Eric fazer o Moarama 2x0. E na sequência, Caio Jotinha parou em Alê Falcone. Observe que a bola explode no rosto do goleiro patobranquense. Na segunda etapa, jogo aberto e chances para o Moarama e para o Pato. Faltando 12 minutos, Dedezinho encontrou Samuca para descontar, 2x1. Depois Cabriuva para Rodriguinho e Rodriguinho para o empate de Dedezinho, 2x2. E teria mais. Alê Falcone recebeu na direita e bateu, ela desviou em Marquinhos e entrou. 3x2 para o Pato. Mas neste chute de Giovani, ela também desviou em Cabriuva e o Moarama igualou o jogo. Final, o Moarama 3, Pato Futsal 3. O Pato é o 15º na Liga Nacional. Foi vergonhoso o nosso primeiro tempo. Não fizemos nada, o Moarama amassou a gente no primeiro tempo. Até parece que a gente chegou de viagem agora, mas viemos ontem, estamos descansados. Faltou atenção, faltou postura, faltou determinação. O que sobrou para eles? E aí no intervalo o professor cobrou a gente e acho que veio com uma outra postura diferente. Eu acho que foi um tempo de cada um. Primeiro tempo deles, segundo tempo nosso. Então eu acho que o placar acaba sendo justo.